Música Daniel Rezende editou filmes de grande sucesso como Cidade de Deus e Tropa de Elite 1 e 2 Mas você vai se surpreender ao saber que ele trabalhava como DJ e considera a experiência de grande ajuda no seu trabalho com edição Já que com as trocas de música aprendeu a manipular o ritmo e o clima O cinema está mais próximo do que você imagina Música Música Música